DJ, DJW, porra Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibri, tini, nem sei eles me estranhar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibri, tini, nem sei eles brotar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacá Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacá O time se exibiu, governa, favela, esquece Quem tem mais pode mais e a fila no hospital só cresce Tamo de luto, no país da hipocrisia E eu não me assusto, mas dois favelados brilham E avisa pro sistema que o problema voltou Os negues da favela cresceu e se eu voltou Pago na bala pra ver a coroa melhor Eu vim na finalidade de cantar o funk Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibri, tini, nem sei eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacá Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Calibri, tini, nem sei eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacá Vão tomar, vai tomar Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado